Criar um desenho antes de 30 segundos, hein? Vamos ver se dá mesmo. Tem que ser rápido. Olha, 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 olha. Pode virar, virar, virar. Virar, já tá... Oh, elefante. Eu vou parar porque... A graça é seguir o desenho com vocês olhando, né? Então, mesmo que passar dos 30 segundos, que eu queria fazer short, não dá. Se isso é um elefante, o marfim. Tá estranho, né? Orelha. Tá, orelha. Tá bom. Ele tem uma boquinha aqui, o elefante. Pronto. Tá aí. Parece? Não, mas também eu posso ver se sai outra coisa. Tá, um homem. Agora um homem. Pescando, sentado, numa cadeira. Peraí, tá. Vamos fazer a cadeira. O pé dele não pode ser assim. Então, aqui a gente completa um sapato, sabe? Um sapato. Tá pescando. Um chapéu pra ele. Tá com esse mardito cigarro na boca. Olhando para algum lugar do futuro. Tá triste. Pronto. E a outra perna. Deixa assim. Isso aqui ficou estranho. Vamos fazer a coisa da cinta. Então, de um risco, saiu dois. Um homem sentado numa cadeira. E um elefante. E aqui tá escrito quase que já. Já. Jota. Isso aqui é um já. 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 Aí escrevo. Já fiz. Fiz. Muita imaginação, viu? Tá louco. Tchau, gente.